GEMETRIAS Geometrias A elipse veio à janela Ordaz sorriu como a Lícia Lenta, escreveu um círculo Como diz Jato Verjeiro Triangulou-me piscar de olho E numa imperma sensual Como a risada estrídola Sentou-se quadrada no meu colo Eleições Era tempo de eleições Políticos vinham e prometiam A população aplaudia Acenava e acreditava Depois de contar dos votos Os políticos desapareciam Junto com as suas promesas E ao povo esquecido esperava Assim, crendo na democracia Uma pessoa, um voto, uma promesa Repetiam a antiga escravatura Acreditando serem livres A Abrir de Zaraújo Imagino a Abrir de Zaraújo De cravo e a bandeira na mão Gritando a plenos pulmões Que a liberdade é merecida Que a rua é dos poetas Que o 25 de Abril não é de todos Mas será sempre para todos Mesmo para aqueles que o negam Imagino a Abrir de Zaraújo De manifesto e mega fome na mão Declamando a poesia da alforria Das conquistas irreversíveis Quando os esbirros vierem Feitos controladores de pensar Sei que ela estará lá E abrirá o peito às balas E o sangue que jorrar Será poema e arma E o corpo desvanecido Será escudo e estandarte Para que a liberdade não morra Nem que haja estrutura do povo Como ela será 25 de Abril sempre Que ninguém nos cala E a voz dos poetas Troa mais do que a da bala Onde os Açores não voam Tu que nasceste açoriano Nem vais acreditar Onde os Açores não voam Eu não me pillo café em Warzazat Não fui aos dois mil anos de Persepolis Não cansei leões na Gorongosa Não comi xixarrinhos em rabo de peixe Não vi Petra nem os Budas de Bamaian Nem vi índios de Roraima Não fumei ganza nas praias de Goa Nem fui em adoração a Katmandu Nunca cheguei a Machu Pichu Nem a hotel de gelo nórdico Nadei na praia redonda da Póvila do Varzim Na praia azul de espinho No bidé das marquesas em São Marquinho E de Moleda, Caminho, Afão e aos Algarves Vivi em Timor, Macau e Sidney Sonhei em Lécider e Indili Nadei na Areia Branca Nos Coqueiros e Tacitolo Na Vale de Cotabich e Leguian Em Chocvan de Coluan, Macau Nadei em Rondas Island, Perth Em Bondi Beach, em Sidney Port Macquarie, Byron Bay Mergulhei na pataia e a siamesa Na barreira de coral em Hamilton Nas águas límpidas de Daydream Island Banhei as águas em Quijuca Queimei os pés em Copacabana As cataratas do Niagaras que essuparam Vi o sol a pôr-se na Lapónia E a nascer em Bobonar o Timor Vi sóis, luas, mares e céus No Faial Pico Corvo Na Terceira Graciosa e Flores E nas Três Ilhas Santas dos Açores Dormi fardado em Mafra, Tomar e Leiria À Civil, no Avial Maria Pia Campolindo Sou de Bragança, sem lá ser parido Sou australiano, sem lá ter nascido Carrego frações da Galiza e do Brasil De minhotos e marranos Das Cruzadas até África onde nunca estive E de todos esses locais Que terás de buscar num mapa Encontrei as tuas ilhas Nelas, serei azureano Até morrer Ao Alamo Neste mudorra matinal Parado na contemplação de mar Lendo memórios com vinho de missa Ignora os corpos e as areias Ouvido copos e as areias E imagino que o mundo acabou Pode ter sido um asteroide Um tsunami Um vulcão E nós, aqui, na calma açoriana Sem saber nem sentir Continuamos a fruir a vida Se o mundo acabasse agora Não daríamos conta Nem o padre Raul nos salgava Nem a professora Lucília O da Rá Outro céu, setenta-duas virgens Raul nos salgava Partiu em busca Partiu em busca de setenta-duas barbas no céu A ilha de todos os medos A ilha de todos os medos Uma ilha pode ser de todos Merece-a quem a habita Uma ilha pode ser de todos Os livros a quem os lê A escrita a quem a fabrica Em relação de bordo Na ilha de nunca mais Raiz original e como vida Com lágrimas de gente feliz E estudo-se a cor ciclame Na distância deste tempo Quando Deus teve medo de ser homem E era o príncipe dos regressos Em a sombra de uma rosa Quando havia almas cativas Do contrabando original Estava o mar rubro Histórias ao entardecer Exaltem e reeditem O lavrador de ilhas Nas escadas do império Marinheiro com residência Plantador de palavras Vendedor de lérias Foi ao mar buscar laranjas E eu fui ao pico e piquei À boquinha da noite Nos cilos do silêncio Em a ilha grande fechada Era desta a surianidade Que vos queria falar Medram poetas nestas ilhas Contistas, ensaístas Novelistas, romancistas Narradores, contadores Dramadouros, cestinhadores Deixai-me a estiar A bandeira deste povo E gritar o que vai na alma Uma ilha pode ser de todos Onde quer que se adite Deixai que a chame minha É ou só para mim Mãe de todas as filhas Mar de todas as ilhas Ela pode ser de todos A ilha de todos os mentos Este inédito é dedicado Ao meu grande amigo Ao Sr. Ximénez Belo Timor nas alturas Queria subir ao tatamei-lau Pairar sobre as nuvens Das guerras De bode e das trigos Falar a língua franca Para todos os timores Queria subir ao matébiano Ouvir o choro dos mortos Carpir os heróis esquecidos Queria subir ao cailaco E ao railaco Consolar as vítimas De Letiçá Beber o café da hermera Reconstruir o meu picadeiro Em Bolonaro Tomar banho no Marogo Ir à missa no Suai Buscar as joias Da rainha de Cova Lima Passar a fronteira e voltar Chorar todos os conhecidos E os outros E quantas lágrimas se cassem Regressaria à minha palapa imaginária À mulher mais que inventada Ofrecer-lhe um pente De moedas de prata Percorrer as suas ribeiras e valos Sussurrar por entre as folhas Do arvoredo Navegar nos seus beiros Rumar ao ataúro e ao jaco Desfrutar a paz E as belezas ancestrais Ouvir os toqués Enquanto as baratas aladas voam Os insetos projetados contra as janelas Atraídos pela luz do Petromax A infância e a juventude São como uma bonudeira Todos se lembram Menos tu Ouvir os toqués A CIDADE NO BRASIL Pode-se amar uma casa? Sim, mas a casa nunca mais será a mesma. E uma casa amada jamais será esquecida. A CIDADE NO BRASIL Ou domingo. E seja domingo todos os dias. E se nos convertirmos ao catolicismo, não poderemos trabalhar ao domingo. A CIDADE NO BRASIL Maria não pode e de todos ninguém. Maria só minha, dos filhos também. Maria não pode e mais ninguém, sei. Maria, neninho, de todos, mãe. Hoje é o teu dia. De filhos e filhas de marido também. Que não te sabia, mãe, destas ilhas que te querem, mãe. Mãe rima não tem, pois mãe rima bem. Quando rima com mãe, mãe é tão sublime que rima apenas com mãe. Maria, neninho, de todos, mãe. Eu sou poeta. Mãe não tem rima. É claro que rima tem carinho e amor com este poema também. Maria, neninho, de todos, mãe. Com sofrimento e dor, com lágrimas e beijos, de emoção, alegria e cor. Meu prazer e desejos, mãe, de rimas é cheia. Mulher das minhas folias, até à última ceia. Maria, neninho, de todos, mãe. Nascida em Lisboa. Sem rei nem coroa. Neste mundo louco, cheio de jambos. Cheiras a coco. Sabes a morangos. Casado em Sidney, que eu me sempre sonhei na mais bela cidade. Sem sumo de tangos. Maria, neninho, de todos, mãe. Propagas a serenidade, poetas sem idade, pros adores das ilhas, que amas como filhas na prosa e na poesia, na fé e na heresia. Maria, neninho, de todos, mãe. Hoje é o teu dia nesta academia. Canto a tua história até ficar louco, até ficar louco na tua glória. Maria, neninho, de todos, mãe. Leonor, sem verdura nem frescura, para terminar. Descalça, vem para a fonte de Leonor, pela verdura. Vai, formosa e insegura. Descalça, vai para a farra. Leonor, pela noitinha. Vai, trébola, pela cocaína. Leva da cabeça ao pote. O texto nas mãos de prata. Cinta da fina escandalata. Saída da escandalata, traz a espinha da cote. Mais branca que a neve da pura. Vai, famosa e insegura. Leva preservativo na calcinha. Pílula do dia seguinte na bolsinha. Tanga de fina sede, encarnada. Mini saia de cabedal rascote. Não usa sutiã, no decote. A pele branca que nem neve pura. Vai, trébola, pela cocaína. Descobre a touca, garganta. Quereus de ouro, a de sá. Fita de cor, encarnada. Tão linda que o mundo espanta. Chovanela, graça tanta. Que dá graça à fervosura. Vai, famosa e insegura. Cantarola, já arroca a garganta. Cabelo desgrinhado. Bandolete china de plástico usado. Tão pedrada que a todos espanta. Engola o éxtase de graça tanta. Que dá graça à pouca gordura. Vai, trébola, pela cocaína. Aplausos Aplausos